Esse é o GRZS, sucesso com a mulher Quem manda é nós, comédia Vou pegar essas vagabundas, vou comer, vai tomar uma xereca Vai doer, vai dar uma xereca, vai dormir, vai gravidar, vou meter o pé E eu sou bandido, cara El bandido, brabo, o taulinha de frente, diamante no cordão E ouro no dente, ostentando riqueza sem esquecer a família Maquinista, bolado da nossa locomotiva Vem, chefe não anda sozinho, tá sempre com batalhão Vou sarrar na bunda dela, o veco do meu rodão Chefe não anda sozinho, tá sempre com batalhão Vou sarrar na bunda dela, o bico do oitão Periculoso, malvadão, articulador, máximo respeito pro nosso mentor Corte de bandidão, na cinta tá a pistola Todo dia um kit novo e uma bucetinha nova Que estão inteligente, é o rei dos faixa preta Soca, soca na buceta, botat dudu na ni fit Soca, soca na buceta, botat dudu na ni fit Soca, soca na buceta, botat dudu na ni fit Botat, 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 botat dudu na ni fit